Salve galera do YouTube, o Leo de volta aqui com mais um vídeo do canal. Bom galera, vamos aí para a última rodada aí do Campeonato Brasileiro Pestubers, né? Brasileirão Pestubers aí. Eu vou jogar enquanto o meu parceiro e amigão, o grande Eltão aí. Tom, é... O grande Eltão aí, meu parceiro. Eu vou de América Mineiro e ele vai de Atlético Paranaense, né? Então vamos aqui já meter aquela táticazinha do América lá para a gente tomar lá pirocada. Vamos aqui, já substitui aqui. Subindo aqui. Opa, 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 opa. Mate aqui com o Azevedo aqui, com o Azevedo. Ah, defensivo. Outro ataque, tá lá. Só fazendo esse joguinho meio de boa. E já vamos para a teta, né? Diretamente da Arena Independência. É, amigo. É que eu coloco no aleatório e acaba o jogo ficando de dia aí. O Brasileirão também tem partidas às 11 horas da manhã, né? Por que que aqui no canal do Jaima também não tem? Vamos lá. Bola em jogo. Vamos lá, Mequinha. Vamos tentar representar o Mequinha aí. Última rodada, último jogo. É aquele jogo lá, o jogo da feijoada, né? Que a galera tá acostumada a jogar na feijoada. Ih, rapaz. Olha lá. Olha a chegada. Ó, ó o Meca. Ó o Meca. Ó o Meca. Ó o Meca. Ih, rapaz. Bateu cabeça ali. A defesa do Beltão. E lá vem ele. Aí, massinho. Meca aí. Bola de pé em pé. E lá vem o Neves. Olha o Neves. Bola na área. Chegou. Bateu a zaga. Tira. Ah, foi muito forte. Na mão do goleirão Santos ali. Ei, Nicão. Monstro Nicão. Atlético. Vamos lá. Não, não era lá em cima, cara. A bola era aqui embaixo. Você faz as tabelas no PES. Lá vem ela de novo, ó. Ih, rapaz. Olha lá. Olha o Cabeleira. Cabeleira. Chegou. Bateu. Defendeu o goleirão. Ih. Vacilou. Bateu. Mais uma defesa. Defesaça, mano. Cabeleira Neres ali. Acabou perdendo um gol. Podemos dizer, quase feito. E o Meca chega. O Meca pressiona. Fazendo valer o mando de campo. Almeira na área. Olha lá, Meira. Olha a bola na área. Na trave. Na trave. E o Meca continua a pressão. Ah, não era ali, não, mano. Não era com a linha de fundo. Na trave. E o Meca é pressão total, cara. É pressão total o time do Meca. Sei não, viu. Já tô sentindo o cheiro do final desse jogo, já, cara. E o Tão já vem pra cima. Já joga o time pra tática ofensiva. Tentou girar ali. Não, volta pra trás. A bola é nossa. O Elton. O Elton tá denso. Atlético Paranaense tá denso. Tá sofrendo pressão demais. Bora, Neres. Olha o contra-ataque agora do Atlético, ó. Ó, olha o Atlético chegando, ó. Boa, marcação. Puxa ele. Lá vem ele. Boa, garoto. Boa. Cai nessa jogada? Tira a zaga. Vamos lá. Vamos ver o campo meu aí. Cadê que chega? Ninguém chega. Isso. Agora vamos pro contra-ataque, né, cara? Não, meu filho. Tá dormindo, meu filho. Dois jogadores meus aí, dormindo. Ih, rapaz. Olha o contra-ataque agora, ó. Olha o contra-ataque agora, rapaz. Ah, na hora do cume. Não. Deu a falta. Era pra não tocar no cara de cá. Falta ali a reclamação. O professor já chega ali. Dá um enquadro no capitão. Ó, é o seguinte. Acabou, acabou, acabou. Da próxima aí eu te põe na rua. E não tem conversa, não. Beleza, Paulo André? Não tem essa, não, cara. Põe na rua mesmo. Joga na moral. Joga na moral. Pressão aí em cima do Paulo André. Dá uma bola na área. Neres. Cabiciou ali pra fora. Cabileira Neres aí. Eu nem sei quem é esse cara. Porque o time do América é todo genérico, né, cara? O time do América aí não é licenciado aí. 100% pela Konami. E eu não usei nenhum option file aí pra corrigir isso aí. Os nomes aí. Bora, meu filho. Filho, vamos, meu filho. Aí não pega, não. Ligação direta ali não deu certo, não. Bola de pé em pé aqui. Vamos trabalhar ela aqui. Não, meu filho. É bola curta, meu filho. Meu Deus do céu, cara. Pés. Se pés 2019, você tá fazendo um comando, o cara tá fazendo outro, cara. Você chama o cara pra tabela. E olha a tabela agora, ó. Agora encaixou. Agora encaixou. Albuquerque. Chegou. Por cima. Tá na rede. E é do América. Albuquerque é o nome dele. Albuquerque foi lá e deu aquela cutucada. Pra mandar pro fundo do gol do Atlético Paranaense. América 1. Atlético 0. Tá lá. Grande Albuquerque. Ficou na pose. Vamos lá. Trabalhar de boa. Opa. Fecha aqui. Boa, garoto. Fechou bonito. Boa. Aí. Aí. Uma bola de pé em pé. O dentro. Vai. Albuquerque de novo, ó. Albuquerque. Ó o Neres. Neres. Chegou. Bateu. Na trave. Voltou. Tira a zaga. Albuquerque salva. Mas perdeu de novo. Meu Deus. A bola não entra. Ó o Neres. Albuquerque. Pra quem é? Vai pra trás, cara. Bola de pé em pé. Ó o Neres. Ó o Neres. Olha o Neres de novo, ó. Se lá o Neres. Olha o Neres. Vai, cara. Olha o Neres. Se eu não me engano, é o He-Man aí. Bola de pé em pé, ó. Ah, Albuquerque. Ô monstro. Era pra levar, cara. Ó o Atlético chegando, ó. Ó o ataque do Atlético, ó. Tira essa bola daí. Tá lá. Final de primeiro tempo. Um primeiro tempo onde o América dominou todas as ações do jogo, cara. Apesar da pós-de-bola um pouco menor, mas dominamos todas as ações. Vamos lá pro segundo tempo. Olha a bola em jogo pro segundo tempo. Esse vídeo vai tá saindo às... Aos meio-dia no meu canal. E às 18 horas no canal do Elton, tá, galera? Lá vem o Meca. Ó, lá vem o Meca. Lá vem o Meca. Olha o Meca. Cruzou o Neres na mão do goleirão. Atlético, Pabllo. Olha o contra-ataque agora, ó. Ah, era lá no Albuquerque, cara. Vamos lá, bola de pé em pé. Não, mas acabou o campo, cara. Aí acaba o campo. Não, não, cara. Esses comandos do pé, é... Cara, você toca pra um cara, vai pra outro, velho. Meu Deus do céu, cara. Tem mais tranquilidade, time, com a bola no pé. Tá, vem o Atlético. Bola de pé em pé. Boa, Zagueirão. Isso. Isso. Bolão. Bora, Albuquerque. Albuquerque tirou bonito. Chegou, bateu, defendeu. Defendeu o goleirão do Atlético, mano. Tá trabalhando muito o goleirão do Atlético do Paranaense. Domingão ficou pra trás ali, ó. Albuquerque. Soltou o bambu. Sem acordo, amigo. É, amigo. Tá pegando muito o goleirão. Um dos destaques dessa partida aí, cara. Olha a bola na área. Vamos lá, bola na área. Chegada, tira a zaga. No rebote. Abriu. De novo. Não, tava impedido, cara. Ah, tava, tava. Tava atrás do Toco, sim. Demorou muito pra fazer a ligação lá. Toco vou mexer nesse time. Lá do Atlético. Ele vai meter bola na área, ó. Olha a chegada, ó. Olha a chegada na mão do goleirão do Menezes aí. O frangueirão Menezes. E se eu não te falar com esse Menezes aí, rapaz. Ih, rapaz. Deu o bote errado. E lá vem o Meira. Olha o Meira. Por dentro. Ah, tira a zaga. Ixi, rapaz. Tem muita coragem, cara. Olha o Thiago Heleno aí, ó. Monstro Thiago Heleno. E lá vem o contra-ataque agora do Atlético, cara. Velocidade. Massinho. Chegou. Cruzou. Tira a zaga. Olha o... Eita, rapaz. O cara veio voando no terceiro andar ali e tava impedido ali. Meio campo ali. Daqui a pouco eu vou mexer nesse time com o Thiago Caracá dos 70 ali. Eu vou dar uma arrumada aí. Na... No time do... O América aí que fez uma campanha até bacana. Paulo André ali já acabou a estamina. Ó o Albuquerque. Ó o Albuquerque. Devolveu. É no Meira. Chegou. Cruzou. Jota Neres. Tira lá. Ai, caralho. Passou a bola na frente da área. E olha o Atlético. Olha o Atlético. O Atlético veio pro contra-ataque. Boa. Tô pedindo pra tomar esse gol, hein, cara. Tô pedindo pra tomar o gol. Não! Meu Deus, cara. Você viu isso? Pra tocar pra frente, o cara toca pra trás, velho. O ataque do Elton ia pegar essa bola. É isso aí que é fogo, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Vamos, goleirão. Ah, velho. Ah, narra. Palhaçada isso, cara. Nada a ver, cara. Nada a ver, cara. Porra, bicho. Pablo é o nome dele. Que isso, cara. O jogo... Jogador na bola, bicho. Inteiro. Isso na bola. Olha lá. É do Atlético Paranaense, velho. Olha lá. Para com isso, cara. Um ataque do cara. O Elton atacou uma vez e fez o gol, cara. Absurdo, absurdo, absurdo. Vamos mexer nesse time aí. Vamos mexer nesse time aí. Olha lá. Pablo é o nome dele. Simenezes também. Na hora que precisa dele, um sozinho. Ele não faz nada. Ele é muito mole, cara. Muito mole. Um ataque, cara. Tipo, o América amassou o Atlético Paranaense indo por aí na primeira etapa. Ih, rapaz. Olha o lag, velho. Vai ser uma barrinha de latência. Tomara que não seja... Nossa, foi falta minha, cara. Ai, cara. Eu falo para você que eu conheço o jogo já, porra. Você ataca, 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 ataca e... E um ataque que você toma, você toma o gol, cara. É o péssimo. Foi nada. É isso mesmo, professor. Deu uma falta aqui, não foi. O América desolado. Estava bem na partida. Estava bem. Na verdade, estava não. Estava bem na partida, né? Acabou perdendo muitos gols, né, cara? Acabou perdendo muitos gols. Bora lá. Vamos tentar. Não, meu filho. Leva ela, meu filho. Você fez o mais difícil que foi a proteção, cara. Bora, Albuquerque. Para quem, Albuquerque? Bora, Neves. Jota Neves aí. Não, olha isso aí. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Começou lá, pelo meio-cabuíço, zagueiro. Olha, escantei. Agora o Atlético cresceu na reta final do jogo, cara. Começou a aparecer um lag também no finalzinho, mas nada que está atrapalhando o jogo, não. Olha a bola na área, olha. Olha o lag, olha o lag. Bora, Menezes. Aparecer, mas não é nada, não. Bora lá, bora lá. Bora, Albuquerque. Isso, vamos para o contra-ataque. Isso, garoto. Vai que dá. Não tem mais perna, não. O zagueiro do Atlético Paranaense não tem mais perna, não. Olha o cruzamento na mão do goleiro, cara. Impressionante. Faça a jogada toda completa. Bora. Bora. Vamos acabar o jogo. Vamos tentar forçar o último ataque aí. Bora, Albuquerque. Pega, não. Não tem mais perna para isso, não. Vai acabar o jogo. Um jogo injusto demais. Injusto demais. Injusto demais, cara. O jogo onde era para eu ter matado, o jogo eu não matei. Pedi gol demais. E acabou aí ficando no empate aí. Vocês podem ver aí nos próprios números. Vocês vão ver aí que o Elton chutou uma vez, se eu não me engano, no meu gol. E quem viu o copilado da partida toda aí vai ver que... Mostrou três chutes dele, mas um foi o chute do gol, cara. Os outros não foi nem defesa do goleiro, sim. Defesa difícil, entendeu? Mas tá bom. O Albuquerque foi o nome do jogo aí. Esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Comentei a valer. Deixe o seu like. Esse vídeo vai estar saindo no meu canal ao meio-dia. E às 18 horas tem o jogo da volta lá no canal do Elton, na Arena da Baixada. Beleza? Na Arena do Arapiraca, mas ainda na Arena da Baixada. Valeu? Inscreva-se no canal do meu parceiro Elton também, que está aí na luta, está na correria. O Elton faz um conteúdo bem bacana aí. Beleza? Aquele abraço. E... Fui! Fui! Edifier, parceira da Pestuber, tem muitas novidades. Utilizando o cupom Pestuber, você ganha 10% de desconto em toda a loja. Acesse o link da loja Edifier na descrição do vídeo e aproveite as ofertas. Edifier, simples assim. O Nuno está no canal do vídeo e trabaja o canal do vídeo.